Não dou moral, não pago pau, não falso simpatia a ninguém Se for gostar, goste de quem sou e não de quanto meu bolso tem E daí seu gás sumiu no boot, já usei boot e faço também Já usei roupa do Paraguai, agora a coxa da França que vende Uma melhorada pro tudo trampo, pro tudo corre que eu tava vivendo Invejoso vai dizer que é fácil, mas os bastidores ele não tava vendo Tantos e baixos, oportunistas querendo brincar com o sonho alheio Essa corre, minha vida são anos, não corre, eu amo o que eu tô fazendo Pro torpedo eu mereci, vou fazer por merecer Dá um castelo pra minha rainha, aposenta bem e deixa ela viver A goma vou construir, ver meu castelo crescer Quem trouxe o contra pode desistir, porque nessa altura não tem o que fazer Eu tô perdendo, eu mereci, vou fazer por merecer Dá um castelo pra minha rainha, aposenta bem e deixa ela viver A goma vou construir, ver meu castelo crescer Quem trouxe o contra pode desistir, porque nessa altura não tem o que fazer Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Não dou amor, eu não pago pau, não faço simpatia a ninguém Se for gostar, goste de quem sou e não de quanto meu bolso tem E daí seu gás sumiu no boot, já usei boot falso também Já usei roupa do Paraguai, agora a lacocha da França que vende Uma melhorada pro tudo trampo, pro tudo corre que eu tava vivendo Invejoso vai dizer que é fácil, mas os bastidores ele não tava vendo Tantos e baixos, oportunistas querendo brincar com o sonho alheio Essa corre, minha vida são anos, não corre, eu amo o que eu tô fazendo Pro torpedo eu mereci, vou fazer por merecer Dá um castelo pra minha rainha, aposenta velho e deixa ela viver A goma vou construir, ver meu castelo crescer Quem trouxe o contra pode desistir, porque nessa altura não tem o que fazer Pro torpedo eu mereci, vou fazer por merecer Dá um castelo pra minha rainha, aposenta velho e deixa ela viver A goma vou construir, ver meu castelo crescer Quem trouxe o contra pode desistir, porque nessa altura não tem o que fazer Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Quando eu moro eu não pago o pau Não faço simpatia a ninguém Se for gostar, gosto de quem sou E não de quanto meu bolso tem E daí se eu gasto mil no boot Já os reboot faço também Já usei roupa do Paraguai Agora a lacocha é da França que vende Uma melhorada pro tudo trampo Pro tudo corre que eu tava vivendo Invejoso vai dizer que é fácil Mas os bastidores ele não tava vendo Capos e baixos, oportunistas querendo Brincar com o sonho alheio Essa porra é minha